Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês, galerinha, como se faz vela aromatizada. Precisa de um copo, eu peguei essa taça aqui, né gente? E precisa de dois giz, caso vocês querem vermelha, marrom, rosa, entendeu? A primeira vez que eu vou fazer esse vídeo, vamos ver se vai dar certo, viu galerinha? Bora lá para o vídeo. Então galerinha, né? Peguei esse canecão ali fora, né? Da reciclagem, né? Agora ela vai estar colocando, né? As velas. Aí galerinha, com o ajudo de uma colher, nós vai mexer. Então, mas vai mexer, né? Dá uma mexidinha, né? Olha, galerinha, está quase derretendo, né? Olha lá para vocês verem que ela vira uma água, né? Olha, olha os pavios. Tem um que já está derretendo, já está mostrando o pavio da vela, olha lá. Então, com esse pavio, nós vai estar reutilizando ele, né? Ela já soltou um. Ela está soltando, ó, já está terminando. Olha, olha, olha os pavios, né? Ó, já acabou de derreter tudo. Agora nós vai estar tirando, né? Ela vai estar colocando. Olha, galerinha. Ela vai estar desligando. Nós vai tentar mexendo, né? A única coisa que nós chunta, a cor que nós tem aqui é o vermelho, né? Aí nós vai estar colocando o vermelho, né? Nós vai estar... tem que esperar um pouquinho, né, galerinha? Não pode já colocar no copo, na taça. Olha que cor linda. Agora nós vai estar colocando, né? A vela, né? Na xícara. Aí, galerinha. Vou estar colocando o paviozinho, né? Aí, galerinha. Agora nós vai estar esperando secar, né? Aí eu trago pra vocês, né? Como que ficou. Olha aí, galerinha, como ficou, né? A vela aromatizada, né? Eu vou estar acendendo, né? Pra vocês verem como que ficou, né? Aí, acender. Primeiro eu vou apagar, né? Olha aí, galerinha, né? Como que ficou, né? Eu espero que vocês gostem, né? Se vocês gostarem, galera, se inscreva, né? E deixa aquele like, viu? Até o próximo vídeo. Fui! Olha, galerinha. Como que ficou? Não ficou show mesmo? Não? Tchau, tchau, tchau.